Música Eu estava pensando sobre ele. Primeiro, queria perguntar, vocês viram? Que camisa bonita? Ah, o pessoal aí fora está disponibilizando a camisa da Semana Espírita, que vai começar pelo dia 18. E nós já estamos literalmente vestindo a camisa. Esse que vai ser a Semana Espírita, que vai trabalhar e homenagear uma figura singular. Não é? Esse homenageado, tem o nomezinho dele aqui, não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar nele? Qual é o nome que tem aqui? Puxa, como é? Que coisa linda! Pois é. Este homenageado da Semana Espírita é uma figura singular, não é, minha amiga? Singular. Talvez o maior representante da humildade e da prática do amor que nós temos notícia aqui no Ocidente. Porque durante a trajetória da humanidade, no orbe, no planeta, nós já tivemos figuras singulares, né? Que vieram até nós trazer alguns conhecimentos que nos auxiliaram a despertar para uma realidade maior. Então, nós tivemos aí, em diversos povos, em diversas épocas, espíritos singulares que vieram até nós para nos ajudar a refletir sobre a vida. Enquanto eu cheguei aqui, sentei aqui com as meninas, gosto de sentar logo para já sentir, né? A energia que vocês emanam aqui para nós. Porque não é só de cá para lá, é principalmente de lá para cá, né? De lá para cá de vocês que estão presentes, de lá para cá daquelas pessoas que não puderam estar aqui e que estão conosco assistindo, né? Pela TV Harmonia. Essa energia que vocês mandam para a gente é que nos diz qual o tom que o Evangelho vai ter, né? E Rose, ela sempre me ajuda. Cadê ela? Saiu? Saiu. Depois vocês contam a ela o que eu estou falando dela, tá? Rose, ela sempre consegue, com algo que ela canta aqui, ou algo que ela diz, me dá o tom. O tom do Evangelho. E hoje nem foi só Rose. Não foi só Rose. Hoje foi Rose um convidado que ela trouxe. Um garoto que eu vi praticamente engateando. E que hoje já é um rapaz. E percebendo esse garoto, a sensibilidade, né? Que não é só artística. É a sensibilidade desse espírito de nos enlevar com aquilo que ele tem de dom. Que eu considero ser um dom divino. Porque aquelas duas músicas que foram tocadas aqui na flauta, né? É uma flauta contra alto, né? Não é? Eu já tentei tocar flauta, não consegui. Por isso eu entendo pelo menos do que ela é, né? E as duas músicas que ele tocou na flauta são músicas singulares, né? Mais uma, que é a melodia de Lulu Santos, que tem o título de Tempos Modernos. Ele diz nesta letra que ele está traduzindo, né? A letra da música. Que ele sonha com um período onde as coisas serão diferentes. Não é? E ele diz ali, lá pelo meio da música, que neste futuro ele pensa em pessoas, em gente fina, elegante e sincera. Com habilidade de dizer, mas sim do que não. Pronto. Eu não precisaria falar mais nada. Nada. Porque aquela melodia já traduziu o que nós estamos fazendo aqui. E o que este capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe. Pessoas com habilidade de dizer, mas sim do que não. Dizer, mas sim do que não, a quem? A quem? Hum? Me digam aí. A o quê? A nós mesmos, a quem mais? Ao próximo, a quem mais? Hein? A Deus, a Deus, a quem mais? Só isso? Será que a música não nos propõe a termos habilidades de dizer, mas sim à vida que estamos vivendo? Mas sim do que não. Porque na maioria das vezes nós temos dificuldade de dizer, sim, à vida. E passamos pela vida fora a nos queixar. Ou a de representar um personagem que não sou eu, mas que é uma forma como eu me protejo e me represento diante do outro indivíduo. Porque eu estou começando falando isso. Porque o capítulo, ele traz uma certa confusão na tradução, e a própria leitura já disse isso, né? Na tradução do que é ser pobre de espírito. E aí me recordo que aí pela vida fora a gente adora dizer essa expressão, não é? Fulano de tal é um pobre de espírito. Não já ouvimos? Quem aqui nunca ouviu essa expressão? Todo mundo já ouviu, não foi? E quando vocês ou alguém fala que o outro é pobre de espírito, o que é que nós estamos querendo dizer? É um elogio? Não. Eu pensava que era um elogio, não é não? Não. Quando eu digo que alguém é pobre de espírito, eu estou dizendo que ele é o quê? Hum? Ele é o quê? Uma pessoa ruim. Ruim por quê? Porque ele não tem qualidades? Que mais? Quando eu digo que sujeito... Fulano, Nil é pobre de espírito. E eu falo com uma certa potência na voz, né? Com uma energia. Quando vocês dizem que Nil é pobre de espírito, por que Nil é pobre de espírito? Além disso, é uma pessoa ruim. Hein? Não ama a vida. O quê, meu amor? Vou sair de amarelo. Não tem Jesus. É porque o meu não está no coração. O meu está mais aqui um pouco embaixo, né? O que mais? Não tem Jesus no coração. É uma pessoa ruim. Pobre de espírito é uma pessoa que, às vezes, atrapalha a minha vida, né? É uma pessoa que é egoísta, né? Fulano egoísta. Uma pessoa pequena. Não, pronto. Só pensa nele, né? Só tem o olho para o umbigo dele. É uma pessoa que é centralizadora só para ele. Vive muito no ego, né? É egoico. É uma pessoa que, normalmente, eu não quero próxima a mim. Não é isso? Eu quero uma certa distância desse pobre de espírito. Mas o termo não foi aplicado nesse contexto. Até porque Jesus não usaria jamais desta expressão para se referir a uma outra pessoa, né? Jesus que era o exemplo da justiça, do respeito, né? Então, esse capítulo 7, ele não foi interpretado de forma correta. Até porque existe outra atrapalhação na cabeça da gente, que é pobre de espírito ou espírito pobre. É a mesma coisa? Espírito pobre é, então, exatamente aquele que eu chamo de fulano, é um pobre de espírito. É aquela pessoa que é, para mim, ruim. É aquela pessoa que é, para mim, difícil. É aquela pessoa que, para mim, não tem Jesus no coração. Mas o capítulo 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a partir de uma das bem-aventuranças, não tem esta tradução. A tradução deste capítulo é, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os simples, porque eles terão o reino de Deus. Esta é a tradução para pobre de espírito. Aqueles que são simples, aqueles que são humildes. Isto que Jesus queria dizer. Por quê? Porque vocês bem lembram que naquela época em que Jesus esteve entre nós, Ele viveu numa comunidade onde a tradição, né? A tradição de família, a tradição de posses, a tradição sacerdotal, era algo que era muito forte na sociedade, não é? O próprio povo judeu era um povo de tradição, de família, de ancestralidade. Então, as pessoas eram, sim, certamente muito valorizadas pela família que pertencia, pelos bens que possuíam, pela classe social em que representavam. Isso era algo forte naquele período, né? Que foi um povo dominado por um outro povo, não é? Um povo de tradição também, né? Um povo voltado também à ancestralidade, à herança de família, à posse, ao domínio. Então, no período em que Jesus esteve entre nós, esteve num ambiente social, onde prevalecia aquele que possuía. Eram eles que tinham forte representação na sociedade. E claro e obviamente que a pregação e os ensinos de Jesus iam de encontro àquela cultura do poder temporal. É maior aquele que mais possui, é maior aquele que maior poder tem, não é isso? Então, Jesus teve acesso a uma outra classe social, não foi? Que era aquela classe social que não estava dentro do poder, que não representava as classes sacerdotais da época. Que era o povo que vivia do seu trabalho. Então, Jesus tinha acesso aos pescadores, aos carpinteiros como ele, à sociedade como um todo, não é? Há aí uma dicotomia social? Claro. De um lado, o poder temporal. Do outro lado, uma classe que vivia com o mínimo e vivia com grande dificuldade. Quando Jesus consegue acessar a esta nata da sociedade sofrida, ele precisava trazer para estas pessoas elementos que os consolasse. de que aquela privação material poderia ser compensada por uma riqueza maior. Não é isso? Lembram-se disso? Portanto, o evangelho vem numa crescente, justamente mostrando porque Jesus se dirigiu àquela classe sofrida e chamada de pobres. E esses pobres, muitas vezes, semi-analfabetos ou analfabetos, porque não tiveram acesso às letras, aos estudos. Então, estas pessoas, de certa forma, estavam muito mais habilitados para ser consolados do que aqueles que tinham certeza absoluta do poder que possuíam e que tinham orgulho de serem o que eram. Então, onde seria mais fácil ir de encontro àquele que tinha e acreditava que tinha um intelecto privilegiado ou ir àquele que estava aberto a escutar, aberto a se modificar. É por isso que este capítulo do evangelho faz esta reflexão. Bem-aventurados os pobres de espírito, que nós transformamos essa preposição de em, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque herdarão dele. Olha aí como é. Aí na frentezinha. Porque o reino dos céus é dele. E claro que um pessoal sofrido, amargurado, com dificuldade com tudo, com limitação de alimentação, de moradia, de vestuário, de tudo. Parece com alguma coisa isso? Eu estou falando do período em que Jesus viveu? Não só, né? Pois bem, ele então diz a estas pessoas que sofrem, lembram-se que eu estive aqui há duas semanas atrás? E naquela oportunidade nós fizemos bem-aventurados os aflitos, né? E nós conseguimos entender quem eram os aflitos que Jesus se reportava. E as bem-aventuranças foram ditas todas no mesmo dia, no mesmo local, né? E muito próximo a Jesus ser aprisionado. Então, neste momento em que ele fala bem-aventurados os pobres de espíritos, era um momento em que ele precisava começar a deixar expressões que valeriam pelos séculos vindouros, porque ele sabia que iria morrer. Então, quando ele nos convida a sermos simples e humildes, neste capítulo, ele ainda vai além. Porque aí alguém pergunta a ele, Mestre, como chegar ao reino de Deus? Quem lembra o que ele responde? Para conquistar o reino de Deus, é preciso se assemelhar a uma criança. Outra tradução equivocada, né? Ah, então, se eu vou parecer uma criança, eu tenho que parecer uma pessoa que ainda não adquiriu intelectualidade, porque a criança ainda não pegou, né? Isso que nós tanto valorizamos, que é o nosso conhecimento e a nossa intelectualidade. Não. A criança, todo o tempo, ela diz sim para a vida. Até quando ele diz em palavra não, ele está dizendo sim. São simples na forma de ser e de se relacionar. São humildes e perdoam. Vocês já viram alguma criança aqui birrenta há muito tempo porque alguém fez uma coisa com ela? Mesmo que se zangue momentaneamente, na sequência, ela já esqueceu tudo. E onde foi, meus amigos, que nós deixamos a nossa criança? Onde nós nos divorciamos dela? Onde foi? Foi a vida adulta que cobrou de mim posturas e atitudes que fizeram com que eu tivesse a necessidade de embotar a minha criança? O evangelho nos convida a resgatar a criança que nós fomos. Puras, simples, humildes, aptas a perdoar aquele que venha a nos ofender. Mas eu só terei que perdoar alguém que me ofenda se eu me sentir ofendido. Porque a criança não se ofende. Ou se ofende muito rapidamente. Tudo que envolve a infância é tudo muito rápido. O aborrecimento passa rapidamente. A criança que guarda determinadas situações que passam e é constrangedora não é uma atitude dela. É uma atitude trabalhada pelo adulto que convive com ela. O adulto que nós somos. E que esqueceu que um dia também já foi criança. Então, este evangelho, todo ele, ele tem alguns subtópicos, mas todo ele nos faz um convite único a voltarmos a ser espíritos livres. E ser livre é ser simples. Ser livre é dizer sim. Dizer sim. Dizer sim. Dizer sim à vida. Dizer sim a mim mesmo. Dizer sim ao outro. Dizer sim ao trabalho que me transforma, que faz com que eu seja uma pessoa mais apta a viver na sociedade. Tanto o trabalho a que me destino para ganhar o pão de cada dia, quanto ao trabalho que eu me destino a colaborar com outro indivíduo. Havia um jovem chamado Ragu. Olha que nome bonito. Ragu. Parece até aquela coisa que faz mingau, né? Ragu era o nome desse rapaz. E ele foi iniciado no budismo. E sonhava em se tornar monge. Sonhava em se tornar monge. Então era um jovem muito aplicado ao ponto de merecer se tornar monge. Estava no mosteiro junto com seu mestre quando o mestre disse Ragu, para que você se torne monge há um último teste que você precisa passar. E Ragu ali no mosteiro vendo aquele chapéu que iria tornar ele um verdadeiro monge. O sonho da sua existência. O mestre disse a ele A sua tarefa consta de você vai até determinado local e na árvore da vida você vai tirar o fruto sagrado. Para isso foi dado a ele apenas uma vara para que ele pudesse se virar pelo ambiente em que ia caminhar até chegar à árvore da vida para resgatar o fruto sagrado. Mas havia uma condição você não deve tirá-la da árvore você deve aguardar que ela caia. E Ragu empreendeu esta viagem uma viagem difícil enfrentou grandes dificuldades até chegar à árvore da vida. Lá chegando o acesso também não era nada fácil. E ele lembrou que o seu mestre disse a ele que ele precisava o quê? Aguardar que o fruto sagrado caísse ele não deveria colhê-lo. Entrou o dia chegou a noite verão inverno outono chuva tempestade e ele lá aguardando o fruto sagrado. Mas aí perdeu a paciência. Resolveu escalar a árvore sagrada para retirar o fruto. Dá uma aquele jeitinho aquele jeitinho pegar um atalho quando ele ia pegar o fruto eis que aparece um macaco safado e tira o fruto dele e sai correndo. meninos e meninas foi o macaco na frente e ragu atrás. Corre daqui corre da colá corre daqui corre da colá sobe morro desce morro e aí o macaco escolheu um caminho que foi complicado. Quando ele pensou que poderia atravessar um abismo ele não conseguiu e aí ficou pendurado na beira do abismo com uma mão com a outra ele segurava o fruto sagrado. E aí ragu vem correndo. Qual foi a primeira atitude de ragu? Claro segurar o fruto sagrado que era a missão dele e era o que garantiria a ele o que? Se tornar monge. Ele aí segura o fruto sagrado com a mão segura o macaco com a outra e aí fica naquela situação que eu diria na minha linguagem coloquial naquela sinuca de bico. Segura o macaco ou pega o fruto? Segura o macaco ou pega o fruto? E ele ficou naquela coisa que faço o que faço o que faço decidiu o que vocês acham que ele fez? Segurou o que? Vocês segurariam o macaco também? Olha vocês são demais. Eu pensei que vocês iam dizer segurou o fruto segurou o macaco e deixou cair o fruto sagrado. Segurou o macaco botou o macaco em lugar protegido e voltou a viagem toda de volta cabisbaixo entristecido porque perdeu a oportunidade de se tornar monge que era o desejo maior de ragu foi cabisbaixo caminhando lentamente até chegar o mosteiro e dizer ao mestre mestre falhei na missão e contou a história contou a história cabisbaixo aí o mestre sorri e disse não você não foi mal sucedido na missão você foi bem sucedido você salvou o meu amiguinho e aí aparece o macaco no ombro do mestre você é digno de se tornar monge e ele recebe aquele tão almejado encargo de se tornar um multiplicador daqueles conceitos que ele havia aprendido no mosteiro que história singular porque eu fiquei me perguntando e me questionando se eu naquela situação em que estava ragu se eu ia segurar o macaco ou se eu ia preferir garantir me tornar mãe vocês pararam para pensar também chegaram à conclusão no que vocês fariam porque a primeiro pensamento é aquele real eu vou pegar farinha pouca não é e que drama que dilema fazer o que é certo ou garantir aquilo que eu tanto desejo ragu fez a opção correta não foi porque ele nem precisaria mais ser considerado um monge ele já mostrou qual era o papel dele diante do mundo em valorizar a vida em valorizar uma vida muito mais do que aquilo que ele poderia receber eu pensei nessa história eu usei ela e eu vou passar o vídeo para vocês porque o vídeo é que é muito interessante mas fiz questão de trazer a história antes para que nós pudéssemos refletir o que é que o capítulo 7 bem-aventurados os pobres de espíritos está nos convidando a realizar e eu me coloquei bastante no lugar de ragu me coloquei porque nós estamos aqui não é vocês estão aqui no sábado pela manhã muitos alunos da Uli não é vocês não estão levanta a mão aí quem é aluno da Uli por favor menino Denise que coisa linda quase que 100% do salão pois vocês meus queridos alunos da Uli eu sei que aqui eu tenho alunos do ciclo 1 até qual ciclo? tem 6 tem mais de 6 quem dá mais tem 7 tem 8 tem 9 aqui tem 10 só faltou o décimo vocês meus amores do ciclo 1 ao ciclo 9 da Universidade Livre do Espírito vocês são quem? ragu vocês são ragu vocês estão aqui não aguardando que Cecília e equipe pedagógica dê o chapéu a vocês se bem que eu acho que no décimo semestre vocês vão ganhar o certificado eu acho não tenho certeza mas isso nem é o mais importante é não é o que é muito importante para vocês que estão na Uli é o que vocês estão fazendo com o que vocês estão adquirindo porque vocês estão inicialmente e eu costumo dizer que até o ciclo 5 vocês estão se banhando de conhecimentos então todo conhecimento que vier da doutrina das outras ciências vocês estão bebendo desta fonte armazenando não é? mas a partir do 5 a proposta é pega isso tudo que você está aprendendo e utilize isso na sua vida cotidiana aí aí é o que vale o que é que vocês estão fazendo vocês estão aguardando que o fruto sagrado caia da árvore da vida ou vocês vão meter a mão no fruto primeiro correndo risco de ter um grande desafio e não estarem prontos o suficiente para tomar a decisão de ragu porque quando chegar o décimo semestre vocês deverão fazer esta escolha o que é que eu vou fazer eu vou preferir o fruto ou eu vou salvar uma vida mas eu não preciso esperar até o décimo semestre eu posso ir exercitando isso diariamente de que forma? me tornando uma pessoa diferente do que eu era porque muito dificilmente depois que eu conheço a doutrina espírita eu continuar sendo Gabriela quem é Gabriela? o que é que Gabriela faz? eu nasci assim eu cresci não é? não 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 depois que eu conheço a doutrina espírita que eu me identifico com ela que ela me toca eu me tornarei naturalmente uma pessoa diferente agora o que farei com esta pessoa diferente que eu me tornei aí é construção pessoal mas nós temos em Jesus Cristo ó Jesus o arquétipo humano o modelo o roteiro seguro para que eu possa descobrir o meu caminho porque está na doutrina espírita não me transforma se eu não desejar quantos de nós frequenta anos e anos e vai pulando hoje eu estou no harmonia amanhã eu estou ali depois de amanhã eu estou acolá porque esse centro não presta aquele não presta o outro não presta não tem um trabalho bom não me fez bem mas é o centro que vai me transformar não nenhum nenhum instituto religioso nenhum local onde eu vá em busca da fé vai me transformar se eu não desejar porque não é a religião que me modifica é aquilo que eu faço do que eu assimilo da religião não é o templo não é o centro não é o ritual é a forma como eu traduzo isso na minha experiência de vida e me tornar simples pelo que sou não pelo que estou esta é a proposta do capítulo 7 só lembrando a mais que o capítulo 7 que nos convoca a sermos pobres em espírito humildes e simples nos convoca uma coisa importante que às vezes nós nos esquecemos valorizar as coisas simples da natureza valorizar as coisas simples em minha existência às vezes nós focamos a nossa experiência para fora e esquecemos de nos voltar para dentro eu preciso me conhecer e eu tenho dentro do cristianismo e da doutrina espírita considerada o cristianismo rede vivo porque nos ajuda a sermos melhores nos ajuda a buscarmos nos transformar uma excelente ferramenta só depende de quem de cada um de nós